Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. STJ considera legal cláusula que admite atraso à entrega de imóvel comprado na planta. Na reportagem especial, vamos falar sobre estelionato. Você vai saber que tipo de prática configura o crime, qual a pena e o que fazer caso você seja vítima desse tipo de golpe. E ainda, a guarda unilateral não impede a aplicação do direito de visitas em prol da criança. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias com uma decisão que beneficiou um homem que queria ampliar o direito de visitas à filha. Para o Superior Tribunal de Justiça, a guarda unilateral da mãe não impede a concessão do benefício para garantir o bem-estar da criança. De acordo com a última pesquisa do IBGE, em 2015, o Brasil registrou mais de 328 mil divórcios, um salto de 161% em 10 anos. E com um grande número de divórcios, vem a pergunta, com quem ficam os filhos? Em 2014, a Lei 13.058 veio para solucionar essa questão e colocou a guarda compartilhada como regra. Dessa forma, a responsabilidade sobre a criança é dividida entre o casal e ela pode conviver com os dois de forma equilibrada. Mas este advogado explica que, por mais que a guarda compartilhada seja regra, existem casos em que ela não é aplicada. Quando tem muita ameaça de morte, medida protetiva, oriunda de uma lei Maria da Penha, alguma coisa nesse sentido em que é impossível o diálogo entre os pais, entre os genitores, aí sim, nessas hipóteses, a guarda compartilhada não deve ser aplicada. Mas o litígio por si só, um litígio de divórcio que os pais atravessarão, por si só, não deve impedir, não deve ser empecilho para a guarda compartilhada. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros aceitaram o pedido de um pai no Distrito Federal para ampliar o direito de visitas à filha. A guarda unilateral já estava com a mãe por conta das constantes brigas entre o casal, mas foi permitido o direito de visitação ao pai de 15 em 15 dias. No pedido, o homem gostaria de buscar a criança no colégio às sextas-feiras e deixá-la na escola às segundas-feiras de manhã e não no domingo como fixado. O Tribunal de Justiça do DF negou o pedido, por entender que a mudança poderia alterar a rotina da criança. Ao analisar o caso, o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que, apesar da lei que estipula a guarda compartilhada como regra favorecer o Instituto Familiar, o regime só deve ser aplicado quando isto significar o melhor interesse da criança. Entretanto, o magistrado entendeu que não há impedimento para que o pai amplie o direito de visitas, mas para que isso seja possível, é fundamental que os pais superem as divergências em benefício da própria filha. Muita gente que compra um imóvel na planta procura a Justiça para reclamar do atraso na entrega da propriedade. Acontece que existe uma cláusula no contrato que permite esse atraso. E, para o Superior Tribunal de Justiça, essa cláusula é legal, desde que não ultrapasse o prazo de 180 dias. No mercado de compra e venda de imóveis na planta, fatores imprevisíveis que podem atrapalhar a construção, como eventos da natureza, falta de mão de obra e materiais para a construção, tornam válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância pelo atraso da obra. No entanto, este advogado explica que a entrega do imóvel não pode ultrapassar 180 dias da data estimada e, em qualquer caso, o consumidor deve ser notificado a respeito do uso da cláusula e da justificativa para ampliar o prazo. A incorporadora, ao se utilizar desta cláusula de tolerância, ela precisa enviar um comunicado formal ao consumidor, seja por e-mail, seja através mesmo de um cartório, dizendo que vai fazer uso daquele prazo de tolerância e justificando qual é o motivo dessa utilização. Com base na cláusula contratual sobre atraso da entrega, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso especial de um casal de compradores que alegava ser abusiva a cláusula de tolerância em contratos imobiliários de compra e venda. Para o casal, a empresa responsável pela venda ao estipular o prazo de entrega já deveria considerar a possibilidade de atraso para que o consumidor não fosse seduzido com a informação de que o imóvel seria entregue em determinada data e depois o prazo fosse ampliado. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boscoeva, explicou que a compra de imóvel na planta possibilita ao cliente planejar a vida econômica e social, pois ele sabe antecipadamente quando será a entrega das chaves. Porém, tendo em vista a complexidade do empreendimento e os fatores imprevisíveis, o relator entendeu que se justifica adotar no contrato cláusula de tolerância em relação à data da entrega. Ele precisa ficar bem claro não apenas no contrato, mas desde o momento da oferta publicitária dos folders, ou seja, desde a época pré-lançamento daquele empreendimento imobiliário, é necessário que o consumidor já tenha sido devidamente informado de que a obra pode sofrer esse atraso de prazo de tolerância e de quanto tempo que ele será. No caso, pode ser de até 180 dias. O STJ decidiu que o cônjuge responsável pela administração do patrimônio do casal tem o dever de prestar contas em relação aos bens e direitos durante a mancomunhão, que é aquele período entre a separação e a partilha, independentemente se há irregularidades na gestão dos bens. Para os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de contas é devida mesmo sem a demonstração de irregularidades na gestão dos bens durante a mancomunhão, quando os bens pertencem de forma igual a um casal divorciado antes da partilha. O recurso encaminhado ao STJ é contra a sentença que julgou procedente a prestação de contas do cônjuge que administra o patrimônio dos bens ainda não partilhado. Ao analisar o caso, o relator ministro Luiz Felipe Salomão verificou se havia de fato o interesse de agir da ex-esposa que ajuizou a ação de prestação de contas contra o ex-marido. De acordo com os autos, o ministro verificou que mesmo após 17 anos da separação do casal, não houve partilha formal dos bens comuns. Nesse caso, como o ex-marido ficou com a responsabilidade de administrar o patrimônio, é pertinente a prestação de contas à ex-esposa, mesmo sem a demonstração de irregularidades. Na decisão, Luiz Felipe Salomão ressaltou ainda a existência da prestação de contas tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015. O ministro lembrou que ambos os códigos prevêem o dever de especificar a razão do pedido de prestação de contas para demonstrar o interesse de agir do autor. Com esse entendimento, a quarta turma reestabeleceu a sentença que havia determinado essa prestação de contas à ex-mulher. Olá! No Momento do Consumidor, que você acompanha nos intervalos da Rádio Justiça, a gente fala sobre seguro-saúde do idoso. No STJ Entrevista, um especialista tira dúvidas sobre crimes na internet. E no programa STJ Cidadão, o assunto será lei de drogas. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a Rádio Justiça e acessando nosso site na internet, soundcloud.com.br. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre o crime de estelionado. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre um crime que tem se tornado cada vez mais comum, um estelionato. Por trás dele sempre tem alguém mal intencionado que se utiliza de mecanismos fraudulentos para atingir o patrimônio de alguém. Mas como se precaver deste tipo de golpe? Quais os cuidados que devemos tomar e o que fazer caso você seja uma vítima? Para falar sobre o assunto eu recebo aqui no estúdio o advogado Eduardo Farias. Eduardo, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado, eu que agradeço o convite. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as perguntas dos internautas e telespectadores, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem que trata um pouco sobre esse assunto. Vamos ver? São dois casos. Nas fotos da comemoração dos cinco anos de idade, a pequena Marcela parece sorridente e feliz, mesmo o bolo de aniversário não sendo da heroína infantil preferida. Inúdos antes da festa, a mãe descobriu que sofreu um golpe da mulher contratada para fazer o bolo. Naquele momento, Luciana precisou superar o sentimento de frustração e procurar uma solução para o aniversário da filha não passar em branco. Eu liguei mais de 20 vezes no celular dela, chamou, chamou, tinha vezes que dava desligado. Meu marido viu aquela correria toda, saiu e comprou um bolinho que estava ali próximo, no supermercado, mais perto. E ele levou e cantamos parabéns, mas só foi um bolinho mesmo, nada demais. Luciana encontrou o anúncio do kit festa com um bolo de 5 quilos, 250 doces e 50 salgados, em uma página do Facebook. A mulher se identificava como Fabiana. Ao adicionar o número do telefone da Luciana no WhatsApp, a mulher pediu para a mãe fazer um depósito no valor de 170 reais. Ela nunca estava online, ela sempre entrava e eu sempre perguntava sobre o bolo, sobre os salgados, sobre os doces, mas ela nunca respondia com certa frequência. Luciana registrou um boletim de ocorrência na delegacia e depois começou a publicar o ocorrido nas redes sociais. Quando eu comecei a publicar esses grupos, mais de 20 mães começaram a me chamar em boxe. Eu também sofri esse golpe. A minha amiga sofreu esse golpe. Olha só, essa é a menina que estava dando esse golpe desde 2014. De acordo com o artigo 171 do Código Penal, estelionato é obter para si ou para outra pessoa vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ou fraude. A punição prevista é reclusão por um período de 1 a 5 anos. Essa pena dobra nos casos em que a vítima for um idoso, passando de 2 a 10 anos de punição. Geralmente o estelionato é uma pessoa sedutora, bastante inteligente, e que se utiliza dessa inteligência para o lado ruim, explorando a vulnerabilidade da vítima. Ela procura ali, em uma conversa, ela tenta descobrir, te analisa, e tenta descobrir as suas vulnerabilidades para explorar aquela vulnerabilidade e conseguir aplicar o golpe. Por utilizar esta artimanha, a justiça decretou a prisão de Rafael Miranda Caram, suspeito de praticar 38 crimes de estelionato. Caram teria promovido investimentos em fundos falsos, causando prejuízos aos investidores de cerca de R$ 7 milhões, valor que poderia chegar a R$ 20 milhões. A defesa de Rafael Miranda Caram encaminhou o recurso à quinta turma do STJ, depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a ordem de prisão. Durante a investigação, parentes de Rafael Caram prestaram depoimento na Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, mas ele não compareceu por morar no exterior, onde se casou novamente, apesar de continuar casado aqui no Brasil. Ele está sendo investigado nos Estados Unidos pelo crime de bigamia. No recurso em habeas corpus ao STJ, a defesa do suspeito argumentou que a prisão cautelar apresentaria vício de fundamentação por não atender os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O artigo estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O relator no STJ, ministro Ribeiro Dantas, manteve a determinação por considerar que a prisão preventiva está fundamentada com elementos que comprovam o perigo que o acusado representa. Com esse entendimento, foi negado o recurso em habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pois é, Eduardo, nós vimos aí na reportagem o caso da Luciana, que a mulher que aplicou o golpe, ela chegou a ser detida, mas prestou depoimento e foi solta. Por que, geralmente, nesses casos, envolvendo casos de golpes, digamos, menores, isso acaba acontecendo? Porque o crime de estelionato, ele se consuma no momento em que a pessoa, o agente, obtém a vantagem indevida, a vantagem ilícita. E a polícia, nesse caso, só foi ouvi-la muito tempo depois. Então, o lapso flagrancial já havia sido interrompido. Então, a polícia não poderia dar voz de prisão para ela. Haveria necessidade de uma intervenção judicial para que o juiz decretasse a prisão preventiva. Para a gente entender melhor um pouco mais sobre esse assunto, nós selecionamos algumas perguntas nas redes sociais. Vamos ver aqui a primeira, porque a gente vai explicando melhor sobre o crime de estelionato. A primeira pergunta que selecionamos foi da Carol Conde. Lá, ela mandou pelo Facebook, ela fala, o que fazer em casos de estelionato por via digital? O estelionato por via digital, ele não tem nenhuma alteração típica. Continua sendo o artigo 171 do Código Penal. O que é importante que a pessoa faça é selecionar aquele link da página por completo. Copiá-lo, salvá-lo no Word, em algum outro arquivo, e também tirar print dessas páginas. Gravar todas as conversas e ir imediatamente para a polícia. Até pelo WhatsApp também, que foi o caso da Luciana, que falou todas as conversas. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Zélia Souza, mandou pelo WhatsApp, ela é daqui de Brasília. Fui vítima de estelionato. O que devo fazer para garantir meus direitos e recuperar o prejuízo? Seguir um pouco dessa orientação que você acabou de dizer, caso seja na internet, né? Isso. E acrescenta-se que, nesse caso, seria possível também uma ação cível, já antes mesmo da ação penal, para tentar ter uma restituição do que gastou e uma indenização também pelos danos morais que foram sofridos. Temos mais perguntas. Vamos ver? É da GSM Lobo. A consumação do estelionato contra a Previdência se dá no mesmo momento para todos os envolvidos no crime? Mandou pelo Twitter. Não. Esse estelionato contra a Previdência tem natureza binária, segundo o Supremo Tribunal Federal. E é até interessante a pergunta, porque existe um julgado aqui do STJ, salvo engano, o número é 190-071. E ele vai dizer o seguinte, que o crime contra a Previdência, ele se consuma no exato instante em que recebe a primeira vantagem devida, o primeiro benefício. Isso, se for um terceiro, quem praticou a infração, por exemplo, eu faço a fraude para beneficiar a minha mãe, minha mãe nem disso sabe. Então, se consumaria no primeiro momento em que ela recebeu, a primeira vez que ela recebeu a vantagem. Agora, se é o próprio agente, o beneficiário, esse julgado do STJ vai dizer que se consuma quando cessar o recebimento do último benefício. Então, é um crime permanente e a consumação dele vai se prolongando no tempo. Quer dizer, a cada vez que a pessoa recebe esse benefício indevido, há uma vez mais a consumação dessa infração. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Évila Camila. Quais são as medidas a serem tomadas a quem comete esse tipo de crime? Bom, a quem comete o tipo de crime, a sugestão é que não faça. Mas, se eventualmente fizer, que procure o advogado o mais rápido possível. Até mesmo porque, em alguns casos, aparentemente é estelionato, mas, às vezes, é só o ilícito cível. Não chega a ingressar na esfera penal. A pessoa que acaba emitindo uma dúvida, a pessoa que acaba emitindo um cheque sem fundo, pode caracterizar estelionato? Pode, pode sim. A questão que há necessidade de se analisar é o elemento interno dessa pessoa, subjetivo. Aquilo que ela queria. Se, no momento da emissão do cheque, ela pensa que tem fundos suficientes para cobrir o cheque, não há problema algum na esfera penal, mas apenas cível. Mas, existem aquelas pessoas que se valem desse título de crédito justamente para defraudar a quem deve. Então, ela já emite o cheque sabendo que ela não tem o suficiente provisão de fundos. Aí, caracteriza o estelionato. Nossa última pergunta é relacionada às penas. Vamos ver? É da Valmira Silva, de Planaltina. Quais os requisitos necessários que configure estelionato? E qual o regime de prisão de quem pratica o crime? Os requisitos necessários. O agente, ele precisa obter para si ou para outra. Então, às vezes, não necessariamente para ele, mas para uma terceira pessoa. Uma vantagem ilícita. Então, é algo que ele não deveria receber, mas ele está recebendo. Justamente pela prática do ilícito. Ele faz isso mantendo essa pessoa ou induzindo essa pessoa a erro, a vítima. E há necessidade de um prejuízo para essa pessoa. A doutrina chega a falar que, para a caracterização do estelionato, eu preciso de um binômio. Então, eu tenho tanto essa questão do erro e da vantagem ilícita sendo recebida, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio. A questão do regime de início de cumprimento de pena. A pena é de 1 a 4 anos, reclusão. A reclusão admite que, inicialmente, já seja regime fechado, aberto ou semiaberto. Se o crime, se o agente for primário e a pena for até 4 anos, o regime vai ser o aberto. Se for de 4 e aí até os 5, o regime seria o semiaberto. E para a pessoa evitar cair nesse tipo de golpe, é prestar atenção nessa lab, principalmente naquelas promoções. No caso, nós vimos aí na reportagem da Luciana, que comprou um kit festas por um valor muito barato. Quando, diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo duvida. Tem que se tomar cuidado, justamente, com essas coisas. Algumas pessoas falam que o estelionato, a vítima, também tem uma parcela de responsabilidade. Porque, às vezes, ela se deixa levar por uma situação que é boa demais para ser verdade. Então, a recomendação é que as pessoas tenham bastante cuidado. É isso, Eduardo. Eu tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E, olha, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai conferir uma reportagem, uma matéria especial sobre a homenagem ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Os ministros da sexta turma consideraram que escutas telefônicas realizadas nas investigações da Operação Valsh foram feitas de acordo com a lei. A operação da Polícia Federal foi para apurar desvios de recursos públicos no Ministério do Turismo. Segundo o relator do Recurso, o ministro Rogério Schietti, as escutas tiveram como objetivo identificar os envolvidos e dimensionar um suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos em um programa de capacitação profissional na área do turismo. O curso era realizado por meio de convênio entre o Ministério do Turismo e uma organização sem fins lucrativos do Amapá. O diretor da entidade filantrópica foi acusado de formação de quadrilha e preso durante a operação em 2011. Ele entrou com habeas corpus no STJ junto com outro indiciado na operação. No pedido de liberdade, a defesa dos réus alegou que as escutas não foram realizadas de acordo com a lei e, por isso, não poderiam ser usadas como prova. O ministro Rogério Schietti não aceitou o argumento da defesa. Para o magistrado, o requerimento policial de interceptação telefônica deixou claro que as escutas eram necessárias por existirem indícios importantes de participação dos acusados em crimes punidos com prisão. O ministro destacou que, além da escuta ser lícita, pois foi determinada em decisão judicial fundamentada, a identificação dos demais membros do esquema de desvio de dinheiro só poderia ser feita por meio de escutas telefônicas, uma vez que a atividade criminosa era praticada de forma velada. Essa advogada explica que, desde que sejam solicitadas por uma autoridade judicial, as escutas telefônicas são consideradas legais. É importante destacar que essa autorização telefônica, da interceptação telefônica, ela tem que ser feita pelo órgão judicial competente e mediante um requerimento, seja do Ministério Público ou seja da autoridade judicial. No dia 21 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Dados do último censo do IBGE revelam que mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência vivem hoje no Brasil. A data chama a atenção para a inclusão dessas pessoas e o Tribunal da Cidadania foi pioneiro na implantação de ações voltadas para a acessibilidade. Marcelo perdeu os movimentos das pernas com pouco mais de um ano, quando contraiu poliomilite. Cresceu, foi jogador de basquete, mas trocou as quadras pelo direito. Hoje o advogado representa a categoria na batalha pela inclusão. Nós não queremos ninguém, nem a nossa frente, nem atrás. A gente quer a sociedade ao nosso lado. Igualdade, que é o que todo mundo busca. Somos todos iguais, cada um com suas limitações. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, Lei de Cotas. São algumas políticas públicas que buscam romper a barreira do preconceito e ampliar a inclusão e adaptação das pessoas com deficiência. A legislação brasileira é considerada uma das melhores do mundo e não para de avançar em vários setores. Ano passado, o Conselho Nacional de Justiça criou a Resolução 230, que orienta a adequação dos órgãos do Poder Judiciário às determinações da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Graças a essa resolução, a essa regulamentação, vários desses direitos, que em tese seriam implementáveis sem regulamentação, foram ganhando força. Em 2005, antes mesmo da resolução, o Superior Tribunal de Justiça deu início ao projeto Inclusão, com ações para garantir a adaptação e acessibilidade das pessoas com deficiência. Hoje, a corte possui cerca de 170 servidores com algum tipo de deficiência. Fernanda é uma delas. Ela conta que quando chegou ao STJ, há cinco anos, já encontrou um tribunal mais acessível. Quando eu cheguei, até antes de eu tomar a posse, as meninas já tinham entrado em contato comigo para saber o que eu precisava de adaptação, o que eu precisava mudar para o órgão estar me recebendo. A preocupação dos servidores de estar oferecendo, tanto para os servidores como para quem vem de fora, um tribunal acessível para todos conseguirem ter acesso. Conseguiu essa vaga na portaria de ser prisionista. Aí, não sei como que foi, foi um ano de curso para voltar para o STJ para ficar aqui na nossa sala. É? Não estou aqui até hoje. E você gosta? Gosto demais. Trabalhei com o ministro. Wagner e Marcelo são colaboradores do STJ. Eles fazem parte do projeto Semear Inclusão, uma parceria com a APAI. São 11 portadores da síndrome de Down que passaram por curso de capacitação e hoje trabalham na higienização de livros, setor administrativo e gabinetes do tribunal. O quadro funcional do STJ conta ainda com o apoio de estudantes com deficiência auditiva que trabalham com a digitalização de processos. Ações que ampliam o horizonte de quem convive com limitações. A sexta turma do STJ rejeitou o pedido de liberdade dos irmãos Wesley e Joesley Batista, empresários do grupo JBS, presos na Operação Tendão de Aquiles, que investiga crimes no sistema financeiro. Para o ministro Rogério Schietti Cruz, autor do voto seguido pelo colegiado, a prisão não é ilegal, devido à gravidade dos crimes cometidos. O ministro destacou ainda a súmula 691 do tribunal, que veda a análise de habeas corpus sem julgamento anterior. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, derrubou a liminar que impediu o leilão das usinas operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais. A decisão de suspender o leilão foi do TRF1, ao atender a ação popular, que questionava possíveis prejuízos à administração pública por contratos que não previam indenização de investimentos. E o ex-diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, preso na Operação Tesouro Perdido, que encontrou 51 milhões de reais em um apartamento na capital baiana, teve o pedido de liberdade negado pelo STJ. De acordo com o MP, o dinheiro seria fruto de propina. Ferraz teria emprestado o apartamento ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso na mesma operação. A polícia encontrou impressões digitais dos dois nos sacos plásticos onde o dinheiro estava guardado. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa? Enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri